E aí seus lindos, bora lá tá conferindo 4 novos cabelos limiteds aqui do Roblox Então vamos para o primeiro que se chama Cuties Red Pig Tail Olhem que cabelo mais lindo, ruivinho né, de Maria Chiquinha Esse cabelo daqui vai tá tendo ao total de 750 cópias Já foram vendidas ao total de 240, então tem bastante ainda unidades aí pra tá pegando Ele vai tá saindo no jogo chamado Halloween Dancing Daisy Eu vou deixar pessoal, pra quem quiser, aí no primeiro comentário fixado o link dos jogos pra ficar um pouco mais fácil E assim que você entrar no jogo, se vocês perceberem, vai ter esse negocinho aqui embaixo que é um coelhinho de 0 barra 12 Tá Milka, e como que eu consigo esse cabelo? Basicamente você precisa conseguir 12 coelhinhos E como eu consigo esses coelhinhos? Você precisa ficar o total de 12 horas no jogo A cada hora que você fica dentro desse jogo, você ganha um coelhinho Tá Milka, então eu preciso ficar 12 horas direto nesse jogo? Não pessoal, você não precisa Você na verdade pode sim dar uma pausinha Vamos supor que eu fiquei 3 horas seguidas dentro do jogo Ou seja, eu ganhei 3 coelhinhos Eu posso sair, ficar um tempinho off e depois eu vou voltar e vai continuar com meus 3 coelhinhos E vai voltar a contar a partir dos 3 coelhinhos E aí eu vou ganhar os 4, 5 até chegar nos 12, tá bom? Ele é meio chatinho, por isso que ainda tem bastante cópias Mesmo ele ser um cabelo muito bonito, porque tem que ficar muito tempo Mas caso vocês gostem e vejam que vale a pena e que vocês querem muito pegar Eu acho que é uma opção bem bacana, tá bom? O próximo cabelo que eu vi ontem na parte do avatar do catálogo aqui do Roblox Foi esse aqui, Deus Snake Hair Bem da pegadinha de Halloween A informação que a gente tem sobre ele é que ele possa estar saindo nesse jogo chamado Family Life A gente não tem mais nenhuma informação sobre ele Só tem a descrição e o link desse jogo Como ele já tem esse símbolo de Limited U A chance dele ser Limited é muito grande Então vamos esperar até as próximas semanas E se tiver algum update eu trago pra vocês O próximo cabelo vai sair agora daqui 2 dias No dia 7, pessoal Esse cabelo aqui, cor de rosa com azul, bem bonitinho Ele é quase um de Maria Chiquinha, né? Se chama Cute Cuddle Candy Esse cabelo vai estar saindo num jogo chamado Halloween Match Avatar Outfit Inclusive, se você entrar nesse jogo Você já vai ver que vai ter uma contagem aqui regressiva Então você consegue saber certinho o horário Mas pra vocês entenderem Eu vou explicar como é que você primeiro consegue esse cabelo Você precisa ficar 10 minutos dentro do mapa Que depois de 10 minutos você já vai estar ganhando cabelo, tá, pessoal? Então assim, ele vai ser um cabelo extremamente concorrido São um total de 2.500 unidades, se eu não me engano E ele vai estar saindo às 4 p.m. GMT Que convertendo aqui pro horário do Brasil Do horário de Brasília Vai ser a 1 hora da tarde E se eu não me engano vai ser no sábado, tá, pessoal? Às 1 hora, ok? Você pode estar tentando pegar esse cabelo Ficando 10 minutos no mapa E pra finalizar a gente tem um cabelo loiro Chamado Maisie Peter Blond Hair Esse cabelo vai estar saindo no mapa do Harmony Hills RP Que pra quem já jogou e conhece Aqui tem bastante limited e itens grátis E provavelmente vai estar saindo no evento aqui Onde eles vão fazer de algum cantor ou algo do tipo E pode ser que esteja liberando esse cabelo aqui Mas a gente não tem certeza ainda 100%, tá, pessoal? Mas caso haja alguma informação diferente Eu faço outro vídeo aqui explicando pra vocês certinho Como pega todos os cabelos, tá, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você realmente é o lindo Marinda E chegou até o final do vídeo Coloque aí nos comentários A palavra Sorvete Que eu vou estar dando um likezinho E todo mundo comentar essa palavra E quero ver o que chegou até o final do vídeo Coloque a hashtag Minota Se você quiser aparecer lá no final do vídeo O seu comentário pode estar aparecendo aqui E já deixe seu like e se inscreva no canal Estamos muito perto dos 100 mil inscritos Falta menos de mil pessoas pra bater Então bora bater essa meta Porque eu vou fazer um especial Mostrando o meu rostinho lindo e maravilhoso pra vocês E então esse foi o vídeo Super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau